De acordo com o que foi proposto, a Semana das Bolachas aconteceria na última semana do mês de agosto, em parceria com as empresas produtoras de andradas para promover, fomentar a economia e valorizar a produção local, atraindo turistas e revendedores. Além disso, a parceria com os órgãos públicos seria através da realização de cursos, exposições e eventos voltados à divulgação das 70 empresas de bolachas instaladas no município, que empregam mais de 1.100 pessoas, com produção média de 150 mil quilos diários. Todo mundo sabe que nós fazemos toneladas de bolachas por dia. Isso é tudo para distribuição, não só na nossa região, como em todo o Brasil. Então isso a gente vê que gera emprego, fomenta a nossa economia, muitas mães trabalham, que tomam conta das casas, e a gente merecia prestar essa homenagem a essas pessoas que trabalham arduamente, e também ajudando o nome da nossa cidade em desenvolvimento. Além das bolachas, a proposta também prevê a realização da Semana das Flores no mês de setembro. De acordo com o vereador Regis Basso, Andradas tem grande representatividade neste mercado. Mas Andradas é considerada a cidade de maior produção de flores cobertas do Brasil. As nossas flores produzidas nos nossos campos, além de gerar muitos empregos, renda para muitas famílias, a gente tem também o nome de Andradas, que vai para todos os cantos do Brasil e exterior, porque nossas flores também são exportadas. Então essa iniciativa veio de encontro para homenagear tanto os proprietários das fábricas de bolachas e flores, quanto também fazer uma homenagem para essas pessoas que trabalham arduamente nesse trabalho todos os dias. O pessoal das flores oferece a moradia, a gente sabe que tem a creche, que também aproveita esse espaço para parabenizar o pessoal que administra essa creche, na pessoa da Sara, que a gente sabe que é uma das pessoas que colabora muito lá. Enfim, homenageio a Sara abrangendo todas as pessoas que estão lá nessa creche, na qual cuida das crianças, para que as famílias trabalhem nas flores. E também agradecer as pessoas das fábricas de bolacha, que também geram muitos empregos na nossa cidade, fomentando nossa economia.